Para que eu estou lento sejam bem Que coisa? Deixe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. é o 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